Que comece o show! Vimos brincando de roda Anos voando bom Eita, são juntos meus sonhos Eita, saudoso Senhor 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 Aí eu sonhei E torno do coronavírus Impondourição Eu quero ver a baia da Canaúra Eu quero ver a baia da Canaúra Eu quero ver a baia da Canaúra Eu quero ver a 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 canaúra E essa foi o Vindade Luke E os jurados Começam a dar a lá Começam a dar a lá